Um homem que não teve a identidade revelada foi preso no município de Itapecurumirim acusado de tentar matar a esposa a golpe de foice O nosso amigo Jardel Almeida tem mais detalhes aqui na telinha do nosso Rota do Dia e quem espalha pra geral é o nosso amigo Fabrício do Arrocha Vai, Fafá! Uma confusão familiar na zona rural do município de Itapecurumirim no fim de semana, por pouco não acabou em tragédia De acordo com informações da polícia, um homem tentou matar a sua própria esposa a golpes de foice De acordo com o que foi apurado pela polícia, a mulher já vinha sendo agredida fisicamente e verbalmente pelo marido No fim de semana, ele chegou ao ponto de tentar tirar a vida dela utilizando uma foice Ele foi preso, levado ao primeiro DP do município de Itapecurumirim Só que sua identidade não foi revelada E agora ele vai responder por essa tentativa de homicídio A vítima segue sendo acompanhada por órgãos de proteção à mulher A vítima segue sendo acompanhada por órgãos de proteção à mulher